Quero aqui fazer um pronunciamento do seu presidente endereçado ao prefeito do município de Jundiaí, o prefeito Luiz Fernando, que inclusive foi deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa. Quero fazer um apelo a ele para que reconheça o direito à aposentadoria especial das diretoras e diretores da rede municipal, que é uma garantia, seu presidente. Já houve, inclusive, um debate e uma DIN do Supremo Tribunal Federal. E, para nós, não há dúvida alguma de que quem assume o cargo de diretor ou diretora de escola faz parte da carreira do magistério. Isso é muito claro. Não há dúvidas em relação a isso. Uma pessoa que acessa esse cargo, e normalmente pelo concurso público, ela veio do magistério, ela faz parte da carreira do magistério, não cargo administrativo. Tanto é que uma das exigências para que a pessoa, um professor, possa assumir o cargo de diretor, na rede pública de ensino, é que ele tenha tempo de docência, tempo na sala de aula. É muito simples. Então, logo, esse diretor, essa diretora faz parte da carreira do magistério, como o coordenador pedagógico também faz parte da carreira do magistério, o supervisor de ensino faz parte da carreira do magistério. Isso é o que determina a legislação. E os gestores, os diretores e as diretoras estão em luta em Juntiaí. Tive uma reunião recente com um grupo muito grande, inclusive, de diretoras e diretores, um grupo bem mobilizado, fazendo essa reivindicação. Mas existe, me parece, um óbice, um artigo numa legislação que é totalmente inconstitucional, que vai contra esse princípio, essa lógica que eu apresentei agora. Mas ele pode ser alterado, o prefeito de Juntiaí pode alterar essa legislação e colocá-la em consonância com o que determina a legislação maior, reconhecendo que esses servidores são parte, são integrantes da carreira do magistério. Cito um exemplo aqui na cidade de São Paulo, o município de São Paulo reconhece, tem esse entendimento. A cidade de São Paulo, que tem a maior rede municipal do Brasil, talvez da América Latina, reconhece, após a decisão do Supremo, a prefeitura de São Paulo reconheceu e reconhece esse direito à aposentadoria especial dos diretores e diretores. Então, fica aqui o nosso apelo ao prefeito de Juntiaí, aos vereadores de Juntiaí, para que façam gestões no sentido de reconhecer esse direito. E aproveito também para fazer um apelo à prefeitura, no sentido de que faça o enquadramento das ADIs, das Auxiliares de Educação Infantil, na carreira do magistério, porque elas têm a função docente, elas exercem essa função docente, elas são aprovadas em concurso público e elas têm formação na área. Todos os requisitos estão dados, todas as condições objetivas para que elas sejam enquadradas na carreira do magistério, porque elas são as responsáveis pela primeiríssima infância. E quando se fala em primeiríssima infância, e muitos falam sobre isso, prefeitos, vereadores, governadores, têm que investir em quem cuida da primeiríssima infância. E quem cuida, e quem fica o dia todo com a criança, é a educadora de educação infantil. E ela exerce também a função docente. Logo, ela é professora, ela tem que ter direito ao piso nacional salarial, tem que ter direito à evolução na carreira, tem que ter direito à aposentadoria especial. Então, fica aqui também esse apelo e manifesto o meu total apoio à luta das diretoras e diretores, como também das ADIs de Jundiaí. Nós tivemos essa reunião, que eu citei, juntamente com a deputada federal Luciane Cavalcante, que é também professora, supervisora de ensino aqui da capital, que tem esse mesmo entendimento, e está nessa luta junto com as educadoras e as gestoras, diretoras e diretores de escolas de Jundiaí. Então, fica aqui o nosso apelo ao prefeito para que ele faça essas duas coisas. Reconsidere a aposentadoria, reconheça a aposentadoria especial, como São Paulo já fez a capital, fez isso, dos diretores e diretoras, e faça o enquadramento já imediato também, encaminhando o projeto de lei, logicamente, para a Câmara Municipal de Jundiaí, enquadrando todas as ADIs, educadoras de educação infantil, na carreira do magistério. Muito obrigado, senhor presidente.